Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O que você espera agora para essa gestão frente ao município e também acumulando essa gestão da Costa Doce? Eu fui presidente do consórcio. O consórcio seria o primo pobre da Associação Costa Doce. Mas o consórcio tem uma força vital, que é as compras conjuntas, que a gente batalhou tanto que conseguiu fazer a primeira, cerca de dois anos atrás, dois anos e meio. Então eu assumi ontem a Costa Doce, que estava a céfala desde a eleição, porque assumiu lá o prefeito da Barra do Ribeiro, com um mandato tampão, porque nós que concorríamos não podíamos ser mais presidente do consórcio que a associação, que era a FAB. Alternamos isso. A FAB foi para o consórcio e eu fui para a associação. O meu vice é um prefeito experiente, é o prefeito clênio de Dom Feliciano. O meu tesoureiro é um tesoureiro mão aberta, Flavinho Três Castro, de Sentinela. Já sabe que eu vou ter segurança na tesouraria. E pretendemos fazer a parte política. A parte da associação é mais política. Ela é aquela que se envolve com a FAMURS, que se envolve com a CNM, com a Federação Nacional dos Municípios, com a qual a gente tem aí a batuta do Paulo Gilkoski. E a gente pretende fazer um trabalho muito forte pela região. E entendemos ontem que o conjunto de prefeitos que estavam na reunião consolidou isso. E mesmo o que não estava, que não pôde estar, que é o de Guaíba, se comprometeu conosco em assinar embaixo do que nós decidimos na reunião. Então, estamos muito felizes por poder representar a região e, com certeza, trabalhar não para uma cidade, mas para o conjunto, nesses 13 municípios, que tenho certeza que vai dar resultado. Pois, justamente sobre o conjunto, e que tu falava ontem, ao fim da reunião, naquela pequena entrevista, tu acredita que a união dos municípios da região possa levar a Costa Doce à melhoria? Afinal, a região Costa Doce parece ser tão esquecida pelo governo federal, Estado e tudo mais, historicamente, não de agora, mas historicamente? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu ainda discuti aqui com o prefeito Alaúr, que estava nos visitando em uma outra reunião aqui, e conversava lá também, onde a gente questionava, por exemplo, um tratamento de saúde, onde uma pessoa lá de Amaral Ferrador, por exemplo, que tem que fazer uma quimioterapia em Porto Alegre, embarca num carro, sobe lombo, desce lombo e tal, até Porto Alegre. Se ele for num carro com ar-condicionado, já não é legal. Tu imagina ele embarcar num avão, num micro-ônibus, às vezes sem ar, e nós fazermos aquilo que a mídia, grande mídia, nos questiona e todo dia está dizendo da tal de ambulância terapia, que nós, municípios, somos obrigados a fazer isso. Então nós temos que lutar por uma saúde regional, uma saúde forte, onde a gente possa, por exemplo, Camacuã, que assumiu esse protagonismo ontem, com o prefeito Ivo, já tínhamos esse compromisso do João Carlos, e houve de novo essa confirmação de nós, ao invés de levar para 100 quilômetros, levar para 50, e outros municípios mais próximos, nós criar a logística da saúde. Então isso é uma luta. Se a gente conseguir que essa luta dê resultado, já é um excelente resultado. Ao invés de tu ter que viajar 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200 e volta, tu vai ali em Camacuã e resolve o problema num hospital regional, que a gente pretende fazer isso de uma forma muito conjunta, muito batalhada, e tenho certeza que vai dar resultado. Dentro desse Globo TAPS deve assumir alguma posição, assim como no caso da saúde de Camacuã? Sem dúvida. Eu acho que quem tem hospital, como a gente tem, nós somos uma anomalia no processo, nós temos uma autarquia, e essa autarquia é o único hospital público, 100% público, de Porto Alegre a Pelotas. Dom Feliciano tem uma fundação, tem um hospital parecido com o nosso, então a gente pretende criar nesses hospitais alguma especialidade. Então, por exemplo, Dom Feliciano fica com uma parte, aqui em TAPS fica com outra, é o sonho do prefeito da Barra do Ribeiro de abrir o dele lá também. Guaíba tem outros hospitais fechados, e a gente criar um ciclo de saúde, onde tu não tem que descarregar a ambulância terapia, essa aí toda em Porto Alegre, que está sobrecarregada. Prefeito, sempre dá destaque a saúde, educação e assistência social. Na área de desenvolvimento, a que a associação vem a desenvolver? Já tem alguma coisa que tu possa adiantar para nós, ou ainda é muito prematuro? Não, eu posso com certeza te adiantar que o viés, a bola da vez é o turismo, e a gente não enxerga o turismo separado um do outro. Nós temos aqui Barra do Ribeiro, TAPS e Arambaré, que tem uma, eu diria assim, um relevo parecido, uma beira de praia parecida, claro que Arambaré é um pouquinho melhor privilegiado que nós, porque ele tem lá uma amplitude de praia, uma praia única, vamos dizer assim, mas Barra do Ribeiro e TAPS são muito parecidos, como Guaíba também. Então a gente tem que aproveitar essas coincidências e trabalhar, tanto aquele velho mote que até tinha de uma agência de desenvolvimento da região, que era a Acosta Doce também, então, dizer assim, Serros e Lagoa, aquele projeto acabou parando, não andou, nós temos que fazer, combinar os calendários para que a gente possa aproveitar o evento de um e de outro, hoje eu já combinei com a Laura aqui, dia 21 ele vem num show aqui, numa próxima eu vou num show lá, a gente tem que fazer essa troca, essa interação que a gente tinha com os outros prefeitos, queremos continuar com esses prefeitos que foram eleitos agora, e tenho certeza que isso vai trazer um motivo muito bom para a gente interagir e com certeza gerar turismo. E onde gerou o turismo é o fato do carnaval, que nós discutimos há pouco, também discutia lá, que para nós não é gasto, eu não enxergo o carnaval como gasto, enxergo como um investimento, e é turismo, como vai ser o Rodei.